A tática 4-4-2, ela está funcionando muito bem no FIFA 22 e confira aqui com o Filipão como deixar o seu time voando dentro de campo. E aí galera, eu sou o Felipe Zolini e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês a tática 4-4-2 para que o seu time fique voando dentro de campo. Galera, estamos aqui no menu do FIFA, então vamos conferir essa tática 4-4-2, então vamos lá aqui, tática personalizada, editar planos de jogo. Então observem só pessoal, eu vou colocar no slot ofensivo, esses slots aqui é só um nome genérico, não quer dizer que você ou é retranqueiro ou que você é muito ofensivo, é só um nome para que você durante o jogo, você aperte essa setinha da esquerda ou da direita na sua manete, beleza galera? E aí você muda esses planos de jogo ao longo da partida, é bom deixar isso claro. Então vamos lá, como é que eu deixo aqui o estilo para que fique claro para vocês? Eu deixo na defesa equilibrado e essa questão da amplitude e da profundidade, amplitude 50, padrão, beleza? Amplitude é o quão aberto ou quão fechado os seus jogadores vão estar, entendeu galera? Então se eu aumento a amplitude, os jogadores ficam mais abertos, mas eu deixo aqui em 50, está muito bacana. Agora a questão da profundidade, vou deixar até nos cards passando, depende do quanto que você domina a defesa no jogo. Então se você é um cara que sabe razoavelmente marcar, ô Filipão, eu sei mexer um pouco no analógico, mas eu não sou aquele pro player perfeito. Então deixa 60, Filipão eu peno na marcação. Então se você tem dificuldade na marcação no analógico, aqui ó, profundidade 50, recua a zaga. Deu para ver ali ó, que os zagueiros recuaram um pouco mais. Agora, Filipão eu manjo demais nessa mexida do analógico, então você pode deixar a zaga aqui 70. E aí o atacante recebeu a bola, o zagueiro já está fungando no cangote do atacante e já vai roubar a bola. Então depende do seu domínio. Eu, por exemplo, eu não sou o melhor jogador, mas assim, eu já tenho conhecimento razoável de FIFA, então para mim 60 está bacana. Agora, na questão do ataque, como é que eu deixo equilibrado a chegada e agora a criação de oportunidade está muito efetiva essa questão dos passes direcionados. Então vocês podem experimentar que está muito bom. Amplitude eu deixo 50, agora jogadores na área 4, escanteios e falta eu deixo em 2, beleza pessoal? Aí explicando aqui a questão do esquema, que é o seguinte, observem só, aquela linha de 4 atrás, 2 zagueiros, 2 laterais, beleza, 2 volantes, 2 pontas agudos. A diferença dela para 4, 2, 3, 1 é que no meu camisa 10, por exemplo, ele vira tipo um camisa 9. Então fica aquele esquema ali, seleção brasileira, 2002, aquele 4, 4, 2 também é outra tática bem clássica. Então a única coisa que faz é o Brian Dias deixa de ser um camisa 10 e ele cola para jogar em duplinha com o Butragain. Então é bom, desejável, que você tenha um camisa 10 com 5 de perna, porque se você precisar alternar as táticas, igual eu, por exemplo, utilizo muito, já tem até o vídeo, vou deixar nos cards para vocês, que eu fiz a 4, 2, 3, 1. Então você pode alternar essa 4, 2, 3, 1 com essa 4, 4, 2, por exemplo. Então são duas táticas que são muito boas. Então primeiro eu sempre testo qual delas está funcionando melhor ali no início do jogo. Você pode começar tanto na 4, 4, 2 ou na 4, 2, 3, 1. Então às vezes por conta da tática do seu adversário, às vezes uma vai funcionar melhor do que a outra. Então eu sugiro você ter essas duas táticas na manga. As últimas táticas, dando também uma pincelada mais para frente, que ela seja bem defensiva e uma outra sim, uma full ataque. Mas mais para frente é assunto de outros vídeos. Mas vamos focar aqui na 4, 4, 2, né? Terminar aqui a questão das instruções dos jogadores. Então vamos lá, galera. As instruções dos jogadores funcionam da seguinte forma. Lateral, ficar na defesa, beleza? Lateral fica na defesa, os dois. Tranquilo. O que a gente faz com o volante? Fica na defesa e cobre o centro, os dois. A função principal é defender. E é lógico, se o seu volante sair mais para o jogo, ele vai para cima. Não tem problema deixar assim. Se ele for dedicação alta, alta vai defender bem, atacar bem. Não quer dizer que ele vai ficar preso, mas esse ficar na defesa facilita com que ele retorne quando o time estiver precisando. Então você vai tomar um contra-ataque, então lá vai o volantão, então ele vai voltar. Nos pontas, o que eu faço, galera? Entrar na área para cruzamento, está bem efetivo, o Ansufat aí para vocês. E o Rodrigo entrar na área para cruzamento. E os dois atacantes, eu não deixo em absolutamente nada. Olha aí, o Brahim e o Butraghenho. Então é importante a gente ter essa noção tática. Geralmente eu costumo mostrar só uma tática, mas eu acho importante vocês terem esse mix. Porque eu já fiz um vídeo antes, vocês podem conferir a 4, 2, 3, 1. Então esse vídeo é meio que um complemento. Então eu não quero que vocês se apeguem e fiquem falando, ah, eu vou usar só uma tática. Não, pessoal. Essas duas táticas são padrões. Você quer ganhar aquela partida apertada no finalzinho? Eu estou sempre produzindo conteúdo para ajudar você a melhorar no FIFA. Então deixa o like e se inscreve aí para não perder nada. Se não você já sabe, vai ser gol, é do adversário. Por fim, galera. O Filipão sempre faz aquela análise, aquela consideração final. E o que eu tenho para falar da 4, 4, 2? Uma tática bem tradicional, bem clássica do nosso futebol. E ela funciona muito bem, meus amigos. Então qual que é a dinâmica dessa tática? Você tem dois volantes que apoiam muito bem defensivamente. Aqueles pontas bem agudos que driblam muito bem. E o segredo, gente, é que você tem dois pivôs. Que é o seu camisa 10, ele vira um camisa 9, assim, digamos, né? Então você tem dois caras que são atacantes. Dois homens referências. E o segredo para fazer gol é ficar tabelando um com o outro. Por que é bom ter os dois com cinco de perna? Porque eles vão tocar com as duas pernas e eles vão finalizar com as duas muito bem, com muita qualidade. Então eu, por exemplo, com o Brian Dias e com o Butragain, cara, os dois, eles têm um passe, assim, primoroso, excelência no passe. E a finalização, então, é um absurdo. Então eu indico, pelo menos, esses tipos de jogadores. Pode ser também, tem pessoas que dão certo contra os jogadores. Mas, assim, o cinco de perna nesse FIFA 22 está sendo o diferencial. Então eu indico ter cinco de perna. É lógico, o jogador vai ser um pouco mais caro e tal. Mas é o que o Filipão indica. Agora, se o orçamento estiver um pouco apertado, também dá para mandar bem com jogadores 4 barra 4. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho certeza que você gostou do conteúdo. Então, para que você tenha vantagens e deixe o canal Dominada de Crack ainda mais forte, conheça o nosso plano de membros. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.